A Arte de Fazer Amigos Com Alexandre Rodrigues Gente, eu tô aqui com o Ney, diretor comercial do SBT Rede Massa aqui do Paraná. Ney, é um prazer ter um Arte de Fazer Amigos E eu fico feliz em encontrar aqui você porque o Ratinho foi meu amigo de trabalho dentro da CNT E hoje tá lá, né, fazendo o maior sucesso aqui no Paraná com o SBT E você aqui nesse bar maravilhoso, Nacional Bater o Pub Como é que é pra você aqui, tá revendo os amigos aqui? Olha, isso é uma alegria muito grande estar aqui no Nacional Bater o Pub E prestigiar a família da Casa China Que abriu esse espaço aqui de bom gosto Olha, um visual fantástico pra quem quer aproveitar e tá aí nos assistindo em casa É um local que com certeza vai fazer parte do dia a dia das pessoas que estão nos assistindo E é importante saber, você em casa, saber que aqui é um lugar familiar Você viu? Tem até bebezinho aqui Alexandre? A família, a mãe, a vovó, tá todo mundo aqui É esse que é o bacana Com certeza é um novo espaço pra família curitibana Tá prestigiando esse local Como você falou, é um local que tem família de todas as idades Todas as idades E como você tava dizendo, o Brizola aqui que tá cuidando de tudo isso Porque o Brizola, com a sua ecleticidade, criatividade e amizade que ele tem com todo mundo É maravilhoso Porque é uma holding, né? São várias empresas que o Brizola cuida há 14 anos Isso é maravilhoso E a parceria com vocês, né? O Brizola é um cara extremamente querido do mercado É um grande empreendedor O Brizola, se ficar falando dele aqui Nós vamos ficar a noite inteira Mas hoje é um dia de comemorar, só de alegria E agradecer mais uma vez aí Esse convite de nós estarmos aqui prestigiando esse local tão bonito Com certeza, não vai ser a última vez que a gente vai se encontrar Não, é a primeira E eu espero encontrá-lo novamente em breve, tá bom, Ney? Alexandre, um grande abraço Sucesso no teu programa Muito obrigado A essa audiência E que a gente sabe que o seu programa é extremamente bem assistido Por tudo que a gente escuta nas ruas falando do Alexandre Rodrigues Muito obrigado Um grande abraço Me leva um abraço meu pro Ratinho Levo sim Tá bom? Um abraço Um abraço, Ney, obrigado Tchau, gente, daqui a pouquinho a gente volta Em breve, em Curitiba O lançamento da Casa do Futuro Aguardem Gente, eu tô aqui com o diretor comercial da RIC TV Que também veio prestigiar esse bar maravilhoso Que na arte de fazer amigos tem tudo a ver Porque estamos reunindo amigos de muito tempo Fazendo amigos novos E aí, como é que tá você há quanto tempo? Obrigado, mais uma vez um prazer estar no teu programa É a felicidade geral, né? Tá num bar já é bom, né? Pois é E um barzinho gostoso A gente tava comentando agora com os nossos amigos aqui Que é um bar familiar Exatamente Happy hour com os amigos Tem vovó, tem nenê, filhinho Tem todo mundo aí Tá muito bacana Maravilhoso A gente se sente bem em casa mesmo Chopinho super gelado Que é a obrigação de um bar, né? Eu gosto de tomar uma cervejinha E estamos aí Super à vontade Convite do Brizola E curtir esse novo ponto do Batel aí Que é sensacional O Brizola tá em todas, né? Meu Deus do céu Fazia tanto tempo que eu não o via Mas na semana que vem Vou na agência dele Pra fazer uma matéria com ele lá Pra que as pessoas conheçam Essa figura maravilhosa que é o Brizola Também acho A gente, como brasileiro A gente tem a mania de esquecer, né? E não pode O tempo passa, o tempo voa Não pode esquecer desses políticos malucos Que estão aí E também não esquecer dos grandes amigos Que fazem a comunidade melhor, né? Com certeza E você é um deles Muito obrigado Um abraço pra você Dá um abraço pra Cecília Obrigado, obrigado Daqui a pouco ela vai vir pra cá ou não? Eu acho que sim Então tá bom Beijo, amor Obrigado Um abraço pra você Tchau, gente Valeu, obrigado Saúde e respeito com seu corpo Nereida Estética Bom, gente De volta aqui no Nacional Batel Pub Temos a presença de várias personalidades E entre elas Uma pessoa da mídia A gerente Diretora ou gerente comercial? O gerente comercial Da RPCTV Em Curitiba Que está aqui no bar Prestigiando o Brizola E o seu cliente Que são vários clientes, né? De um só Exatamente É uma holding de empresas E que agora inaugurou O bar E você tá aqui Que legal O que você está achando do bar? Olha, sensacional Quero deixar aqui um registro De um grande parabéns Um desejo de que Seja o maior sucesso Essa casa tá bacana Tá vibrante O bar é sempre um lugar Pra gente fazer amizades, né? Olha que maravilha O programa é arte de fazer amigos E é isso aí Tá tudo em casa Muito Tô muito feliz de estar aqui Um grande abraço Sucesso Muito obrigado, Roseli Volta lá pra curtir pro pessoal Que a correria tá grande aqui Beijo Até daqui a pouco Beijo Em breve Em Curitiba O lançamento da Casa do Futuro Aguardem Gente, eu voltei aqui Ao Nacional Batel Pub Com um grande amigo meu Um irmão Eu voltei Já tava indo embora Mas eu não podia deixar De falar com um grande irmão Vou dizer um irmão Nós trabalhamos juntos Durante muito tempo O Brizola Dono de uma das agências De maior competência No Paraná E que é também responsável Pelo sucesso desse bar Que recém inaugurou Brizola é um prazer tê-la na arte Fazer amigos Obrigado Grande amigo Eu não podia ir embora Sem falar com você Eu gostaria que você contasse Um pouquinho Da sua história aqui Alexandre Essa é uma casa Que ela tá se iniciando agora Há 20 dias Estamos reiniciando um trabalho Trabalho com amigos São amigos da própria Casa China Amigos e clientes Que já estão conosco Há 14 anos Queremos que isso aqui cresça Contamos com a ajuda de você A ajuda do teu telespectador Da pessoa que tá assistindo E tá nos ouvindo agora Brizola É muita alegria Porque eu sei que você Desculpa até te interromper Mas você também A tua agência também Atende todas as empresas Do grupo deles Ou a maioria pelo menos Há muito tempo Já Desde o início Há 14 anos Quando eles começaram aqui Quando tudo começou Com a Casa China Tinha apenas uma loja Hoje nós temos 27 lojas E graças a Deus A gente continua junto com o grupo E prestigiando Criando Produzindo Criando materiais Campanhas cada vez mais criativas Criativas Tá né Brizola Esse aqui hein Quanto tempo Quanto tempo O Alen já perdi de vista Tinha cabelo Tinha cabelo Estou amizade de anos atrás Essa senhora Mas você tá em todas né Alen Vamos participar mais uma vez aqui Com os amigos né Como o teu programa É na arte de fazer amigos Encontramos vários amigos aqui Pra participar com esse pessoal aí Nossos amigos O Wagner O Marcelo O Rato Os amigos da Casa China Que hoje estão com esse lindo bar aqui né Lindo bar Bar do Mito Bar que tá se iniciando agora Com um trabalho novo Uma casa nova Com 20 dias E queria convidar todo mundo né Que é um lugar de fazer festa De programar De fazer Reunir os amigos Trazer a família Reunir os amigos Final de tarde né Maravilhoso Nas 18h Às 2h da manhã né Então Brizola Já vai ficar feito o convite Eu vou na tua agenda semana que vem Aguardando E vou começar a vir mais nesse bar aqui Trazer os amigos Vamos começar a levar informações Porque é um bar eclético E com muitas novidades Estamos aguardando vocês Então tá bom Um abraço Felicidades Ali muito obrigado Felicidades pra você E a gente conversa durante a semana Tá bom queridão Semana que vem eu tô no Donasta hein Falou Um abraço Não vou conseguir ir embora cedo desse bar hoje Tô cansado Mas olha Tá sendo uma verdadeira alegria Estar aqui No Nacional Batel Pub Um bar que Eu tô revendo pessoas Olha que Há muito tempo eu não via Não é o teu caso Porque a gente tá se vendo quase toda semana Verdade Mas o Copane da Banda B Também está aqui presente No meio de tanta gente maravilhosa Pra prestigiar a noite da Paella Aqui No Nacional Batel Pub É isso Copane? É isso mesmo Alexandre Prazer estar com vocês novamente No seu programa É sempre uma alegria Na verdade estamos prestigiando aqui O Wagner, o Marcelo, o João né Nessa noite da Paella Nesse espaço maravilhoso Que espaço gostoso Familiar Pra você fazer um happy hour Familiar Com toda a segurança Bem no meio do Batel Então é uma alegria estar aqui com vocês Olha Obrigado Copane E vamos ver se a gente se encontra Lá no Três Marias também Com certeza nos próximos eventos O próximo deve ser o Baile do Chop Estaremos juntos É O Ali já falou sobre o Baile do Chop Um abraço pra você queridão Obrigado Um abraço Até logo Até daqui a pouquinho Gente nós estamos aqui na inauguração Não porque já foi esses dias inaugurado Eu não pude estar aqui Mas nós estamos A arte de fazer amigos Tenho o prazer de levar pra vocês Imagens de um dos bares Recém inaugurados em Curitiba Que está fazendo o maior sucesso É mais uma empresa do grupo Que vocês conhecem Casa China Enfim São várias empresas E esse daqui é o mais novo empreendimento de vocês Pra falar sobre esse empreendimento Eu tenho aqui o Sérgio Bento Que é um dos sócios Deste bar maravilhoso Sérgio É um prazer ter você aqui na arte de fazer amigos O barulho está bem alto aqui Mas eu gostaria que você falasse Como é que surgiu a ideia De vocês entrarem neste ramo também Então É um prazer é nosso Falar na arte de fazer amigos Porque vocês são muito importantes pra nós Sentimos muito tua ausência aí na inauguração Mas sabemos dos teus compromissos Porém pra nós Pro grupo Que temos vários negócios Este bar Nada mais É do que Algo que vem Comungar com a arte de fazer amigos Porque nós queremos aqui os amigos Queremos os clientes Entendemos do meetie Da terminologia dessa área Estamos com um grupo muito eclético Os sócios são muito ecléticos De diferentes setores Com diferentes negócios E Nada melhor que a mesa de bar Pra você Tanto se divertir Quanto fazer verdadeiros amigos E bons negócios Olha É um lugar diferente em Curitiba E no coração do batel Nós estamos em frente ao Colégio Marista Perfeito Aqui na batel E eu gostei Eu estou muito feliz de estar aqui Infelizmente a gente não pôde vir na inauguração A correria é muito grande Mas eu faço questão de mostrar pra você em casa As imagens aqui Pra que você curta E venha conhecer um dos melhores Hoje um dos melhores e mais gostosos bares de Curitiba Aqui abre de segunda a segunda Como é que é? Nós abrimos a princípio de segunda a sábado Vamos lançar alguns domingos temáticos Temos um festival temático Em toda quarta-feira Hoje por exemplo Noite Espanhola Paella Valenciana Além do cardápio tradicional Com petiscos Com bebidas Mais a paella valenciana Quarta que vem já vamos ter aí Uma noite nacional Uma noite típica Com pratos típicos Do nosso país E pretendemos na próxima quarta Fora que entra Uma noite mexicana Com os mariates Além do cardápio tradicional Trazendo pra Curitiba O que é conceito nosso Desde que éramos diretores Do sistema S do Senac Hoje no centro europeu Onde temos as principais disciplinas nessa área Trazendo pro público de Curitiba O que tem de melhor No país Em outros países E na nossa região Porque também vamos primar Por pratos típicos paranaenses Pratos típicos brasileiros E pratos internacionais Assim nós vamos ter Uma viagem gastronômica Não só estando com o bar O melhor petisco de Curitiba Porque temos outros bares fantásticos Mas nós vamos trazer A cultura gastronômica A história E vamos estar aqui Juntos para fazermos amigos Vamos sim Nós vamos acompanhar Com certeza Nós voltaremos aqui Pra levar pra vocês Imagens desses eventos Maravilhosos que vão acontecer aqui Então é um bar Totalmente eclético Diferente Tentando mudar um pouquinho Essa loucura Que é da noite curitibana Maravilhosa Mas com novidades pra você Aqui no Nacional Batel Pub É isso né? Perfeitamente Sérgio, muito obrigado Nacional Batel Pub Pra você Pra nós E pra todos vocês Amigos É isso aí Gente, um abraço pra você Nós voltamos a semana que vem Se Deus quiser Se Deus quiser E tudo vai dar certo Pra gente passar aqui Pra mostrar pra vocês As imagens Desses eventos Que acontecerão aqui No Nacional Batel Pub Um abraço Muito obrigado Sérgio Obrigado a você Um grande abraço E você está Mais do que em casa aqui Muito obrigado Passa desta casa O local Privilegiado Pra estar sempre conosco Vamos fazer daqui Novos amigos E trazer os grandes amigos Pra cá também Pode ter certeza Um abraço Um beijo no seu coração E até semana que vem Gente Em breve Em Curitiba O lançamento Da Casa do Futuro Aguardem Procura profissionalismo No seu cartão de visita Um catálogo De altíssima Resolução de imagens Um toque criativo No seu convite E qualidade Em papéis de ofício Blocos fiscais Pedidos Duplicatas Cartazes Envelopes Folders Impressos Em offset Formulário Contínuos Na Gráfica Maliris Cuidamos de tudo isso Pra você Há 17 anos No mercado Oferecemos muito mais Do que tradição Oferecemos alta tecnologia Preços acessíveis E ótimas condições De pagamento Entrega rápida E garantida E é claro O melhor atendimento Do mercado Gráfica Maliris Há 17 anos Garantindo Boas impressões Surpreenda-se Os novos sabores Do mar Chegaram em Curitiba Donasta Frutos do mar Comida saborosa Altíssima qualidade Camarões Peixes Petiscos Saladas Sopas Carta de vinhos De terça a sábado Almoço E jantar Domingo Almoço Donasta Frutos do mar Surpreenda-se Reservas 30167010 E jantar E jantar E jantar E jantar